Fala galera, oba oba, aí sim hein, Pedro Dubront na área rapaziada, família, vocês vão começar vendo o vídeo aí, a gente dando papinha pros cachorros, né, que os cachorros tão crescendo e desenvolvendo muito, muito, muito bem, vocês vão se amarrar aí e posteriormente vocês vão tá aí assistindo, tá aqui no canil 2BK, é, passando uns dias, né, pra fazer a cruz aqui com a Maju Odin, que o Rabner Pit Monster botou lá no canal dele e mostrou pra vocês lá uma pequena amostra disso, e eu vou tá hoje mostrando pra vocês aqui o Odin e a Maju junto, né, e o que vai vir aí, o que a gente esperamos dessa super, super, super cruz, rapaziada, se liga, valeu, Mas primeiro, vamos ver os filhotão e depois a gente volta pra conferir aí o Odin e a Maju, olha lá ele lá, cadelaça, cachorro lindo, filhotão top dos top, galera, mas não se esqueçam de meter o dedo no like, comentar e compartilhar, rapaziada, Estamos gostando muito, é, vocês que estão aí assistindo o vídeo, estão comentando bastante e a gente estamos respondendo um por um, não sei onde vai parar, mas a gente não deixa ninguém aí, pelo menos nos nossos vídeos atuais e que chega pra gente a notificação e a gente corre e responde, valeu? Então, vamos ver os filhotinhos, a dona Bronx fazendo aquela papá pra eles e posteriormente a gente volta mostrando os cachorros, vem com a gente, vambora, marcha! Família, olha isso, a primeira papinha, a guerra que é, enfia a cara deles, a dona Bronx, como já tá, tá legal, dona Bronx aí? Tá não, né? Olha lá galera, olha como que é a guerra, tem que ser assim, ó, enfia a cara dentro deles, até eles acostumarem com essa papinha, meus parceiros É uma semaninha É uma semana nessa guerra aí, ó, suja tudo, caga tudo, faz a raçãozinha e tira a raçãozinha e coloca a raçãozinha, a rapaziada da raçãozinha é um problema Galera, olha como eles se desenvolvem rápido, rapaziada, se desenvolvem muito rápido Olha aí, que bonitinho Ó, só a torinha, olha a torinha, olha essas torinhas, fofuchinha Não, olha lá, ó, olha lá Encaixa uma fortuna nessa unha pra meter nessa, começar a passar a raçãozinha, cara Meu Deus do céu Aí eles comem, ó Aqueles crentes aqui é peito Tá vendo? Quer dizer, tem que dar Aliás, forçando, forçando Eles estão com uns 25 dias, galera Ó Todo carinho que ela pega é o filhote Pela pata É, galera, pensa que é mole? Não dá comida pro cachorrinho Ó Ó Ó, mas vão acostumar, né? Eles vão com um devagarzinho, a gente deixa aqui, eles brigam e se cagam tudo, rapaziada E essa primeira papinha aqui Ó, olha lá, a boquinha E sem dizer que a costinha da dona Bronx vai pro saco, né, dona Bronx? Já não sou mais uma novinha, né? Minhas costinhas, então, vai pra onde? Ó Ó Rapaziada, fica no vídeo, que esse vídeo aí É Vou tá mostrando aí O Odin Que o Rabner Canil Pit Monster Trouxe pra gente aqui Pra gente tá jogando Cruzar Na Maju Então, vou tá mostrando pra vocês já já aí Eu resolvi Eu não ia mostrar aqui não, mas Já peguei aqui a dona Bronx Se lascando Se ferrando aqui com os filhotes Eu resolvi filmar Porque, galera, sabe que a gente Tem que mostrar os filhotes Pra ser Vendido aí, ó Tá? Então, mas nós vamos mostrar aí A Essa feminina já tá Essa Tris de chocolate aí, ó Com o peito branco Que ele tá pegando agora Já está vendida também Já foi vendida É, a nossa pressa Que é um press bem justo Então, a galera Né? Ó Qualidade Ó Coisinha linda Ó Sujeira É, dá muito trabalho É muito trabalho Muito, muito Ó Acabar aqui vai limpar um por um Vai lavar isso tudo aqui Tá? Olha como eles ficam Ó Trisinha chocou Essa trisinha aqui, galera Igualzinha A Mega Fox Igualzinha, ó É Fêmezinha Linda, ó Acabaram de abrir os olhos Agora estão entrando na papinha Ó Ó Come um pouquinho aqui Um pouquinho ali Come um pouquinho ali Lambe um outro Ó Que frentona Chega a ser Ó Chega a ser ignorante Lili, ó Que tamanho Daquele cachorrinho Olha isso Briga, briga É Ó Ó Então é isso, galera Quando já voltar Já vou voltar falando Da cruza Mostrando o Odin Que tá aqui E a Maju Valeu, rapaziada E também a gente vai falar Da cruza da Da Gamora E O Ghost Tá Então vem Que tudo é nosso Então se liga, família Se liga, família Olha a cadela Tamanho da Maju, rapaziada Olha a tamanho da Maju E olha Esse carinha Olha esse cara Rapaziada Olha a cruz aí Olha aí Cadelaça Uma trichocolate Sanguizão Thompson É Sangue lá também Tem um caso de sangue lá Parte lá do Big Block E aí O Odin É um cachorro É um cachorro aí Que o Havner Vem aí divulgando É um jovem, galera Ainda tá com Dez meses Mas já estamos Trabalhando aí Já está trabalhando aí Divulgação no cachorro Né Já estamos Trabalhando aí Já estamos Trabalhando aí A imagem do cachorro Ó Cachorrão bacana Olha isso, família Traseiro, Ana Tá no ponto Tá no ponto Já fizemos duas inseminação Hoje é a terceira Que vamos estar fazendo Olha isso O holandês O holandês É boladão Goelha Duas lá de cima Ali Boladaço Holandês Holandês Não, holandês Não é pra brigar Sai, holandês Sai, Odin Pra cá, Odin Odin Pra cá, Odin Odin, pra cá, Odin Sai aí, Odin Ele é maluco Galera E aí Tá aí também Cruzando também aqui Vai Que tá lá no No Ghost Que a gente deve dar uma mostradinha Também pra vocês Aí, ó Cadê a laça também, galera Então nós vamos ter É neto do holandês Certo Coisa muito, muito top É neto do holandês Com o filho direto do Do carinha aí, ó Direto do Sangue gringo Direto do Do Taurus Galera Que produz muito Produziu muito Então é essa É a cruza Esses são A nossa Expectativa aí, galera De vir pedrada Esse cachorro aqui, ó Vocês vão me falar Muito dele ainda aí, ó Né Quem quiser saber mais Do cachorro Vai lá no canil No parceiro O amigo Ravener Pit Monster Cachorrão, cara Cabeçona esse cachorro A pata Desse filhotão, cara Trazerona Que isso, cara Ó Tamanho Tamanho, galera Tamanho A Premier Deu uma hora A gente hoje aí, hein Galera Galera Vamos lá na Premier Lá Lá no site deles E falar assim Porra, patrocina lá O Bronx Boquênio Patrocina lá, porra Aí, galera Como tá Tá maneiro Galera Muito bom, galera Galera Essa cruz aqui A gente vai segurar É Eu e o Raven Fizemos uma parceria O Raven nem tá abrindo parceria aí Por filhote Coisa e nada Mas como eu sou irmão Parceiro dele Ele abriu aí pra mim Abriu pra mim aí É Essa parceria Então ele vai segurar E eu vou segurar E a galera Que tem interesse aí Nessa super cruz A galera Fica ligada Vem com força Vem com força Vem com força Galera Ó E já tá chegando perto já, hein Do super, super, super Evento De tu, família Evento de tu É Acho que é 19 19 de agosto É Agora É esse mês Não, mês que vem 19 de agosto Valeu Não fique de fora Vai tá todo mundo lá em peso A rapaziada Da sinofilia Tá se movimentando Do país todo Pra estar lá E você não pode Ficar de fora Se você não for Só você não vai É essa A missão E é isso, rapaziada Vamos pra cima Vamos pra cima E tem outros eventos aí Que vão acontecer antes Do meu amigo Rony Da PBRJ Né Outro Porra O Rony Tá amarrando Pra mandar a camisa Pra gente aqui Pra gente divulgar Valeu Rony Manda pra gente a camisa aí Rony Pra gente divulgar Quer me cobrar Cara de madeira Vamos divulgar aqui Essa parada Essa bagaça Evento top Que vão montar lá também Rapaziada Vão montar lá PBRJ PBRJ É isso Evento top Vai dar também Todo mundo lá Você também tá convidado Rapaziada Pra participar com a gente Lá desse evento Vou botar aqui PBRJ Meu parceiro Meu parceiro Irmão Irmão Rony É sentar aqui Na minha Na minha mesa Do Feita de tronco Participar Da minha Fogueira Da minha lareira Da nossa piscina Da nossa área Você faz parte Aqui do canil Bronx Sebulcênio Valeu família Então até o próximo vídeo Se Deus quiser Tamo junto Misturado Fique aí Com a Essa Essa paisagem Desses cachorros Passeando aqui E a pergunta Que fica é a seguinte Será Que vai dar bom? Será Que vai dar bom Rapaziada Então é isso aí Deixa aí A sua pergunta Deixa aí Que a sua pergunta Que a gente vai estar Respondendo aqui Galera Eu respondi algumas Perguntas aqui No canal E achei bacana Se você tiver alguma Pergunta aí Inrelevante Se a gente achar bacana A gente vai me deixar aqui Valeu? Então fui Até o próximo vídeo Se Deus quiser E um grande abraço Família Mas Póvora Eles são grandes Mas nós Nós somos ruim Taradão Deixa eu te falar Você não vai acreditar Não gravou Tchau Beijo Vem cá Maju Maju, vem cá Pedrão de Bronx Maju